Fala pessoal, muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos conhecer uma ferramenta nova do Google que vai ajudar bastante designers, principalmente a construir ícones de uma forma totalmente gratuita. Espero que você aproveite e vamos nessa para o vídeo. Bom pessoal, vamos nessa e começar buscando a nossa ferramenta que se chama Autodraw. Então já faça a busca aí no Google, então digite seu site autodraw.com. Esse vídeo vai ser extremamente simples porque a ferramenta também é muito simples de ser compreendida e de ser utilizada, tá certo? Então nós temos aqui já o site aberto, nós temos também aqui a prancheta criada que você pode estar fazendo modificações clicando nesses três tracinhos. E você pode estar selecionando então o formato quadrado ou então o formato seu de Instagram. Vou deixar até esse formato aqui pra gente. Aqui do lado nós temos a nossa barra de ferramentas. A primeira de seleção, a segunda de Autodraw, que vai ser essa que nós vamos estar utilizando. Uma terceira aqui pra fazer desenhos livres, né? Manuais de texto, pra preenchimento, pra criar alguns outros shapes, caso você tenha dificuldade de estar desenhando alguma coisa específica, né? Aqui pra gente fazer alterações de cores, de zoom, voltar e delete, beleza? Como eu disse, vamos estar utilizando essa nossa segunda, que vai ser o Autodraw. E ela é muito simples, porque basta a gente fazer o desenho agora do que a gente deseja que a inteligência artificial transforme e crie pra gente, né? Aqui no caso eu vou estar desenhando uma taça, qualquer coisa mesmo. Então vou fazer o traço aqui embaixo, vou colocar também o líquido, e vou fazer um traço aqui atrás junto com a sua base, beleza? Um desenho completamente tosco, né? Não tem absolutamente nada interessante aqui. E nesse momento a ferramenta ainda não fez nada pra gente também, porque ela dá algumas opções aqui em cima, né? Então ela pergunta, você quis na verdade dizer que ela era alguma caneta, que ela era alguma garrafa? Aqui a taça pra gente. E aquele objeto também pra médico estar ouvindo o coração, né? Então aqui nós temos três até mesmo opções de taças. E o interessante é que a gente pode estar alterando entre elas também. Então eu posso clicar em qualquer uma e ele vai fazer a alteração pra gente. Mas depois caso observe que na verdade eu gostaria dessa, então basta eu clicar nela e a gente vai ter então o formato atualizado, beleza? Vou deixar esse segundo aqui do meio pra gente. Agora pra gente ir fazer qualquer tipo de modificação, nós temos também aqui a opção das cores, né? Posso colocar a cor preta e também aqui a opção de fio, de preenchimento. Então vou colocar a opção de fio na cor preta, vou dar um clique aqui. Vou modificar agora pra vermelho, como se fosse uma taça de sangue, né? Vou dar um clique aqui no meio e ele vai fazer a alteração pra gente, beleza? Depois com a minha ferramenta de select eu posso estar alterando também o seu tamanho, seleciono tudo aqui, eu posso deixar maior, menor. Podemos também alterar aqui o seu zoom, o undo que poderia também ser feito com o ctrl ou comand mais z, né? A gente vai estar voltando. E do mesmo jeito também que temos no Photoshop o ctrl ou comand mais shift mais z, a gente vai estar retornando pro que a gente tinha feito anteriormente, tá certo? Se eu quiser deletar eu posso clicar tanto em delete ou então selecionar tudo e apertar o delete no meu teclado. Mas vamos imaginar então que você já tem identificado o ícone que você deseja e agora precisamos então somente salvá-lo. Então pra isso vamos clicar nos três tracinhos aqui de novo e clicar também na opção de download. Feito isso ele já traz pra gente aqui o download em PNG, ou seja, o seu arquivo sem fundo, né? Então essa daqui é a nossa ferramenta, galera. Claro que ela ainda é muito simples, mas como a gente anda observando então a atualização, né? Que a inteligência artificial anda tendo, com certeza daqui vai melhorar bastante e eu espero também que continue gratuito, né? Mas se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário e a gente se encontra em super breve.